Se você acompanha as notícias mais recentes, deve ter visto que o funkeiro MC Kevin acabou falecendo depois de um acidente em um hotel no Rio de Janeiro. O cantor estava na sacada do prédio curtindo com uns amigos quando caiu e faleceu por conta dos ferimentos. Apesar dos pesares, durante o seu tempo de vida ele conseguiu conquistar muitas coisas além da fama e com certeza deixou não só os seus bens materiais, mas também uma legião de fãs que adoravam o seu trabalho. Quer relembrar um pouco da trajetória do cantor? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Assim era a vida de MC Kevin. Quem era MC Kevin? Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido como MC Kevin, nasceu em abril de 1998 e ainda tinha muita vida pela frente, mas infelizmente acabou sofrendo um acidente e faleceu no dia 16 de maio de 2021, com apenas 23 anos e uma vida inteira pela frente. Desde o dia 16 de maio, os acontecimentos têm se desenrolado de forma conturbada, com muitas investigações para ver o que exatamente teria acontecido antes da morte do cantor, pois tudo aconteceu extremamente rápido e não foi possível juntar as peças do caso. O que sabemos até agora é que ele estava em um hotel com a sua esposa, Deolane Bezerra e alguns outros amigos. Infelizmente o casal veio a se desentender e Deolane decidiu ficar em seu quarto enquanto Kevin ia beber com os amigos. Segundo relatos, não foram apenas as bebidas que foram ingeridas naquela noite, mas também uma quantidade razoável de drogas, além do cantor ter cometido adultério no quarto do hotel em que estava comemorando com seus amigos. Quando lhe falaram que a sua esposa estava indo ao seu encontro, ele tentou fugir pela sacada para ir até outro quarto e despistá-la da cena que iria encontrar. Infelizmente suas mãos escorregaram e ele caiu do quinto andar do prédio. Apesar de ter sido socorrido pelo corpo de bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois no hospital. Mas é claro, sua vida não foi marcada por esse triste acidente. Ele teve uma carreira incrível nos anos em que passou atuando no mundo musical e a gente vai relembrar um pouco da sua trajetória com a música. Carreira e patrimônio estimado Como comentamos, a vida dele não se resumiu apenas ao seu acidente, por isso iremos relembrar um pouco da sua trajetória no mundo da música, mais precisamente dela, em 2013, quando tinha apenas 15 anos. Apesar de ter passado muito tempo cantando, ele começou a fazer sucesso no Brasil apenas em 2018, quando lançou o hit para A Inveja é Tchau, que atualmente conta com mais de 220 milhões de visualizações no YouTube. Depois de ter batalhado muito e finalmente alcançado o sucesso, o cantor conseguiu um matrimônio bem alto, afinal cada um dos seus shows era estimado em 50 mil reais. Estima-se que ele tivesse um lucro de 350 mil reais por mês, ou seja, 4,2 milhões de reais por ano apenas com seus shows. Fora isso, ele também recebia rendimentos de plataformas de streaming como o YouTube e o Spotify, sendo que desta última estima-se que ele já tenha faturado mais de 500 mil reais, visto que suas músicas estavam alcançando cerca de 1,8 milhões de ouvintes. Como você pode ter percebido, a sua fortuna não era nem de longe baixa, e isso fez com que ele adquirisse alguns itens bem luxuosos enquanto estava vivo. Mas antes disso, iremos ver um pouco mais sobre a história do seu relacionamento com Deolane. Relacionamento conturbado Nos últimos dias, diversas especulações rondam a história de Kevin e Deolane, visto que uma escapada do casamento teria sido motivo para ele ter caído do quinto andar do prédio, E quando analisamos a história do casal, isso pode até ser justificado. Acontece que o relacionamento de Kevin com a advogada Deolane era marcado por muitas brigas, discussões, indas e vindas e infidelidades por parte do cantor. Mas mesmo assim, eles insistiram no seu amor e se casaram em abril, em Tulum, no México. Ou seja, eles não estavam casados há nem um mês e já seguiam com as problemáticas do seu relacionamento. Ainda assim, todas as pessoas que foram ouvidas no dia do acidente afirmam que Deolane não estava próxima de Kevin no momento em que ele caiu, E por isso, não poderia ter causado o acidente. Além disso, ela se mostrou visivelmente abalada nas redes sociais e também no velório do cantor, E está participando ativamente nas investigações para descobrir o que aconteceu naquela noite. Mansão de luxo Você deve ter percebido que a vida de MC Kevin era marcada por luxos e diversões, E é claro que ele decidiu oferecer apenas o melhor para sua família. E foi exatamente por isso que ele comprou uma mansão no condomínio Aruan Eco Park, em São Paulo, Onde morava com a sua mãe Valkyrie e sua irmã Ellen. Felizmente, ele havia aberto as portas da sua casa para o youtuber Matheus Massafera, Que mostrou todos os detalhes da mansão. Mas, infelizmente, não encontramos valores estimados para a sua mansão. A casa conta com uma sala ampla, bem iluminada e com uma foto do cantor em um dos seus shows. Uma cozinha extremamente equipada, área externa com piscina, Dois banheiros, uma segunda sala no andar superior, Dois quartos e um closet cheio com suas roupas e calçados de luxo. Depois da morte do cantor, iniciaram-se diversas especulações sobre a sua mansão, Visto que ela é bastante luxuosa e as pessoas estão curiosas sobre quem acabaria ficando com a herança do cantor. Sua mãe ou sua esposa? Carros Em diversas músicas feitas por Kevin, podemos perceber o quanto ele era um apreciador de carros. E depois que conseguiu subir na vida, ele não poupou dinheiro para comprar alguns carros. Vamos falar alguns dos modelos que o cantor tinha disponível na garagem E quanto cada um deles custava aproximadamente. Hand Rover Velar A Hand Rover foi um dos primeiros modelos adquiridos pelo cantor que adorava carros grandes e impositivos. Este modelo conta com 550 cavalos de potência no seu motor e é avaliado em nada mais nada menos do que 563 mil reais. Ou seja, ele investiu uma grande alta para ter um modelo na sua garagem. Jaguar E-Pace Apesar de ser um modelo mais em conta do que o anterior, ele não deixa a desejar em nada e é ainda perfeito para quem busca conforto. O Jaguar conta com 300 cavalos de potência no motor e custa aproximadamente 278 mil reais. Evoque conversível Parece que o Hand Rover era realmente uma das favoritas de Kevin, visto que ele também decidiu investir em um modelo não muito usual aqui no Brasil. O conversível foi feito para quem queria sentir o vento batendo no rosto com 240 cavalos de potência e custando aproximadamente 300 mil reais. BMW M6 Por último, mas não menos importante, temos a BMW M6. Definitivamente uma das queridinhas do cantor e que fez muito sucesso em suas redes sociais. O modelo conta com 240 cavalos de potência e está avaliado em aproximadamente 500 mil reais, sendo o segundo carro mais caro adquirido pelo funkeiro. Além dos modelos citados, ele também apareceu dirigindo uma Lamborghini Urus e uma Ferrari Califórnia, enquanto estava de férias em outro país. Música 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 Mas e aí curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui, não é uma curiosidade. Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Música 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 Música